A nossa atuação, depois desta rosinha, vamos a um regadinho, uma boda muito tradicional da nossa região. A nossa atuação, depois desta rosinha, vamos a um regadinho, uma boda muito tradicional da nossa região. A nossa atuação, depois desta rosinha, vamos a um regadinho, uma boda muito tradicional da nossa região. A nossa atuação, depois desta rosinha, vamos a um regadinho, uma boda muito tradicional da nossa região. A nossa atuação, depois desta rosinha. A nossa atuação. A nossa atuação. A nossa atuação. Obrigado.